Tem algum perfil de pessoa que é uma pessoa que tem mais facilidade em criar um hábito? Cara, pessoas impulsivas de uma maneira geral, por incrível que pareça, eu sei que parece contraditório isso, mas pessoas impulsivas tendem a formar melhores hábitos, porque desde que condicionadas... É que, cara, Tiago, pensa assim, é louco, né, o comportamento humano é muito maluco, porque eu vou falar várias vezes, depende, eu falo muito depende, às vezes pode parecer chato esse negócio. Vou te dar um exemplo, a pessoa nasce com o sistema de impulsividade dela mais acelerado. Na verdade, existe uma doença que deixa a pessoa mais impulsiva e reduz a capacidade dela de controlar os seus comportamentos. Essa doença se chama adolescência. É, adolescência... Cai que não saiu de lá, hein? Adolescência... Cara, adolescência, uma vez eu fui num outro podcast e quase fui cancelado, porque eu falei que a adolescência é uma limitação neurológica. Porque, de fato, o adolescente, ele não tem o córtex prefrontal maduro, e o córtex prefrontal é o que faz tomar decisões. E tá tudo bem, adolescente? É, não, não tem problema nenhum. É natural. É o neurodesenvolvimento. O córtex prefrontal termina de amadurecer por volta dos 25 anos, em média. Até lá ele é mais impulsivo, ele é mais sensível à opinião dos pares, e ele toma decisões mais rápidas. Isso pode ser bom ou ruim, cara. Pode ser bom porque fará você explorar diferentes tipos de estilo musical, comportamentos, vai viajar pra outra cidade, fazer faculdade, etc. Ou pode ser ruim porque você vai experimentar droga, depende do ambiente que você tá. Então, a pessoa impulsiva, quando tá num lugar que direciona o comportamento dela pra um lado adaptativo, ela vai ser um empresário, vai ser um... Verdade. Vai sentir, né? É uma Ferrari, cara. Se você botar pra esse lado, vai que é uma bala. Mas se você botar pra esse, vai que é uma bala também. Então, ela tende a ir mais com a inércia do local que ela tiver, né? Se for num lugar positivo, se for ativo também, se destrói. Se eu colocar a média por mim, que eu entrei num grupo, no Primo Rico, com 22... Não, vou ser esse cara. É, entrei por 22... Nossa, porque... Vou ser esse cara, cara. Realmente... Faz sentido, né? Se não tivesse aqui...